Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 229 Indefinido, novo E nossos pés colocamos num novo início de ano Não que o universo tome ciência Não que os astros contem os dias Um novo ano completamente humano A humanidade corta, separa, limita Cria fronteiras, constrói relógios e bússolas Num caminho que parece nunca terminar Num tempo que insiste em não findar E seguimos, para onde? Aonde? Aonde aportaremos? Quando? Teimosia? Destino? O contínuo ir para algum lugar Seguir sempre e não ficar A não fixar morada A não criar raízes A não se ter certeza do que virá E não conseguir eliminar a sede Do que não se sabe Só intriga Incessante Incessante Inpermanência A não ser A não ser